Asterix e Obelix 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 Com certeza é um desses que eu quero ver E que eu quero jogar demais Mas é isso Era mais um react aí Pra deixar vocês ligados Nesses jogos aí Não esquece de deixar aquele Joia maroto Se você gostou aqui desse vídeo Comenta aí O que você acha do Asterix e Obelix Também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo aqui Do canal da Joia e Videogames Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E aí 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 Obrigado.